olá amigos do youtube aqui é o ganhando do canal futuros e sejam bem-vindos a mais um vídeo canal hoje a gente vai mostrar uma técnica de enraizamento também da mangueira só que é mini estaca vou mostrar para vocês como a gente faz né para a gente conseguir enraizar uma mini estaca não é uma estaca normal ela é bem pequena aí a gente vai primeira coisa você vai encontrar uma destaca que possa estar uma boa coloração viva né aí você vai encontrar a junção como eu sempre falo daí você vai tirar as folhas a gente vai tirar com a mão mesmo né para não porque quando você tira quando você tira com a com a lâmina de repente você corta muito embaixo gente com a casca e pode danificar né a tua a tua estaca então quando você tira com a mão ela quebra antes ó e eu como é que ela quebra antes de chegar lá na casca a gente vai tirar toda a folha vai deixar nenhuma vai tirar aqui mesmo no extremo mesmo vai deixar nenhum ó e deixou só o olho mesmo e tá bem aqui ó daí a gente vai tirar aqui ó um pouquinho abaixo da junção eu vou cortar bem certinho então ela vai ficar com 14 centímetros 15 centímetros no máximo aí a gente vai só fazer uma a gente vai só fazer uma uma raspadinha aqui embaixo ó só na casca vai deixar ela tipo assim e vai deixar ela tipo assim um funil a gente vai usar aqui o cálcio e o potássio ó a gente vai fazer assim ó o cálcio potássio aí a gente vai ligar aqui ó vou mostrar bem certinho para você ó que hoje a gente vai fazer aqui um recipiente que é um copo né de 500 ml ó e ele é drenado ele tem que ter um furo ó bem no centro ó como você pode ver ó então ele não pode ser fechado não ele tem que ter o dreno ó o dreno para não ocorrer o risco de é de apodrecimento né aí a gente vai molhar né molha bem mesmo que daí você vai ficar uns 5 dias depois que você colocar a estaca você vai ficar pelo vai deixar ela lá quieta pelo menos uns 5 dias para depois você ir lá e ligar novamente eu vou mostrar para vocês ali um esquema que eu tenho que é para você é enrigar depois você enrigou aí você vai fazer um orifício aqui no centro ó você fez um orifício aí você vai ver com a tua mini estaca ó e vai colocar lá se o substrato abaixar você coloca mais aí você vem e coloca mais substrato e volta a enrigar e volta a enrigar pegar um papel toalha aqui só para secar aí você pega um papel toalha seca e aí você vem com outro copo do mesmo ó só que sem dreno daí você vai colocar lá e aí você vai colocar uma fita ou você vai arrumar algo para você colocar aí daí você vai deixar aqui ó você vai deixar aqui um pedacinho ó para quando você for irrigar ela daí você vai puxar aqui e vai erguer ali vai ligar e vai colocar de volta precisa você fechar toda ela não porque daí fica menos trabalhoso você deixar assim do que você fechar toda aí daí passado essa etapa ela vai ficar no lugar sombreado pelo menos por uns 40 dias porque ela é uma mini estaca ela é muito pequena e depois dos 40 dias daí você já pode tirar essa essa mini estufa também e aí é só cuidar né para transplante daqui só depois dos 90 dias antes para você tirar ela daqui e colocar em outro recipiente só depois dos 90 dias antes não vai tirar não que você vai perder a tua estaca então vamos deixar ela lá eu vou mostrar aqui duas que eu tenho aqui vamos mostrar aqui essa daqui aí a gente vai colocar essa outra para cá e aí para ficar com mais espaço aqui para nós daí nós vamos tirar aqui ó para a gente ver como é que ela está ó saudável ela ficou próximo da beirada do recipiente ó e ela deu uma entortada nas folhas mas não não causou nenhum tipo de problema então tá aí aí eu vou mostrar uma ali para você e essa aqui vou tirar aqui vou colocar para cá e essa daqui não tem folha ela só bom eu vou tirar ela aqui que daí você consegue ver melhor melhor você ver do que eu falar vamos tirar vamos tirar ó percebe o broto ó e só tá com brotinho ó nem saiu folha como eu falei eu quebrei eu quebrei as folhas não cortei puxei ó elas ficam essas partes ressaltadas porque se você corta aqui ó se você vai cortar você vai cortar parte da casca junto eu vou tirar um pedaço aqui para você ver ó ó quando você vai cortar você corta assim ó ó olha o corte que fica ó percebeu ó então isso para entrar a algum fungo alguma bactéria algum tipo de de ser estranho é fácil fácil então quando você quebra você não não danifica a planta a mangueira ela é assim então mais uma dica então espero que vocês tenham gostado da dica e desse desse potássio cálcio potássio que eles são esse cálcio potássio é top esse eu jamais vou deixar de usar em minhas plantas né que foi assim um acontecimento assim bem assim ótimo né que aconteceu de eu encontrar esse 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 tipo de material né para gente usar porque muitas vezes as pessoas sofrem né ah não encontro tal produto para para enraizar fiz com uma 30 estaca não consegui com nenhum enraizamento com nenhum mas com esse cálcio potássio você vai testando deixa na água a estaca na água com cálcio potássio pelo menos cinco dias seis dias dez dias depois você coloca na 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 no substrato a estaca no substrato coloca mais cálcio potássio na água coloca lá ele é ele não tem é top top mesmo então espero que vocês tenham gostado da dica então nosso vídeo de hoje é esse pessoal você que não se inscrever no canal se inscreva no futuro futuro cada milhão segunda de ano deixe seu like compartilhe o vídeo e até o próximo vídeo um grande abraço tchau 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 tchau